Música Kerala Xenana Gusmaun, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, no entrega fotografia da comunidade Bukoli. Kerala Xenana Gusmaun, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, no entanto, ojo daquilo de Kulimán. Como nao Xenana Gusmaun, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, no entanto, ojo daquilo de Kulimán. Ojo daquilo de Kulimán, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, Herói contra o golpe de Nian, ojo daquilo de Kulimán. Ojo daquilo de Kulimán, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, ojo daquilo de Kulimán, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, 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 Bunyakuen, Hactuíra História, Konaba Rai Bukoli, Hactuíra História, Konapa Rai Bukoli, Hactuíra História, Konafa Rai Bukoli, Agradeço pelo líder do Nova Rai Bukoli, Hactuíra História, Konafa Rai Bukoli, Hactuíra História, Konafa Rai Bukoli, Hactuíra História, Konafa Rai Bukoli, Recвет ledu Jahrzeus O povo nama guerra a formação da família. Quando a mãe não se espalha, a mãe não se espalha. A mãe não se espalha, a mãe não se espalha. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.